E 95% dos livros didáticos para este ano já foram entregues às escolas públicas. São 110 milhões de livros para estudantes do ensino fundamental e médio. Neste ano, os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental vão receber livros novos. Já as turmas do sexto ao nono ano e os estudantes do ensino médio vão receber uma complementação de exemplares para atender a demanda de novos alunos, além de repor o material que foi danificado ou não foi devolvido. Obrigado.